Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jane, sejam todos bem-vindos ao canal Jane Crochete. Gente, o vídeo de hoje é para perguntar para você, né? Se você já conhece aí as marcas de barbante, é Crochete K, gente. Se você ainda não conhece, eu convido a você a conhecer, porque são barbantes super macios, fios bem torcidos e de excelente qualidade. Inclusive, todas as minhas peças aí praticamente são confeccionadas com esse barbante, com essa marca de barbantes, tá bom? Então, o vídeo de hoje é para perguntar, mostrar essas cores lindas aqui, ó. E falar para vocês do site, do WhatsApp e também da loja online, tá bom, gente? Onde tem aí os kits barbante, é com preço super acessível e eu convido vocês a conhecer, se vocês ainda não conhecem, porque as cores são vivas, cores lindas, gente. Olha aqui esse azul. Não tá focando, né? Por conta da claridade, mas aqui também é um azul marinho. Lindo, lindo. Aqui tem os tons de verde, gente. Não tá focando bem. Eu até virei para vocês verem. Mas não tá focando. Mas eu convido vocês aí que não conhecem a conhecer essas lindezas, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aí o seu like. O seu like, ele é muito importante aqui para o canal. É, cada cone tá custando aí, aqui é cone de um quilo, tá? É, tá custando aí 18 reais e 30 centavos. É o preço que você vai pagar aí pelo seu barbante e deixar aí as suas peças maravilhosas. Gente, faz tempo que eu conheço essa marca, desde o ano passado. E aí, não deixei mais de usá-la, porque assim é fantástica e o atendimento é maravilhoso. Se você não conseguiu entrar em contato, deixa aí o seu comentário, que eu vou encaminhar aí o seu telefone, o seu contato aí para a fornecedora, tá bom? Então é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like. O seu like, ele é muito importante aqui para o canal. E o vídeo de hoje é rapidinho, só passando para mostrar para vocês e falar sobre isso, tá bom? Todos os links eu vou deixar na descrição desse vídeo, para que você possa estar acessando. A descrição é uma setinha cinza que fica logo aqui embaixo, depois do título do vídeo, tá bom, gente? Então é isso. Beijinhos no coração de todos. Logo mais tem vídeo no canal daqueles tapetinhos que eu estou produzindo com as minhas sobras. Hoje eu vou mostrar dois lindos tapetinhos para vocês no vídeo de logo mais, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus e qualquer dúvida deixem nos comentários, tá bom, gente? Vou deixar aí o site, onde lá tem kits, para você ver aí que tem kits já formados, valores. E também você pode estar consultando aí o seu CEP. Beijinho, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.